Me perdoe pela timidez Sei que não era prazer dessa vez Sei que eu não devia travar outra vez Mas aconteceu e o que eu direi Mas ainda tem interesse Quero que me dê uma chance Não diga que não, não, por favor Deixa eu provar o meu amor Você me faz tremer nas bases Até gaguejar Fico estático e confuso Não sei o que falar Deve ser seu charme Que me faz até parar Pois quando você chegar Eu nem sei bem o que falar Eu peço mil desculpas Eu irei recomeçar Não queria ser tão tímido Mas se você se aprovimeu Tenho o coração, sou seu coração Peço uma vez uma canção Quantos passos em decisão Quando ando prendo a respiração Mas se quer, eu vou dizer Bate forte só por você Mas se eu te vejo Então cadê a minha coragem De te dizer Você me faz tremer nas bases Até gaguejar Fico estático e confuso Não sei o que falar Deve ser seu charme Que me faz até parar Pois quando você chegar Eu nem sei bem o que falar Eu nem sei bem o que falar Eu nem sei bem o que falar Deve ser seu charme que me faz até parar Pois quando você chegar eu nem sei bem o que falar Eu peço mil desculpas, eu irei recomeçar Já queria ser tão tímido, mas se você se aproximar Deve ser seu charme que me faz até parar Pois quando você chegar eu nem sei bem o que falar Eu peço mil desculpas, eu irei recomeçar Já queria ser tão tímido, mas se você se aproximar Deve ser seu charme Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!